Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês uma gameplay insana de GTA, galera, sim! Ah, vai, é mesmo? E se você gosta dos meus vídeos, tem que deixar o like, se inscrever no canal e bora lá, galera! Hoje eu estou aqui com a gameplay... O gameplay não, né? O gameplay. Nesse... é, nesse GTA. Nossa, eu tô errando tudo, galera! E, como vocês podem ver, eu tô com a facecam, galera! Sim, eu tô com a facecam. Agora eu vou olhar pra câmera. É, eu tô com a facecam. Vai ser um dos vídeos históricos do canal, galera! Beleza! 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 Chega! O negócio que eu quero mostrar pra vocês. Então, eu vou dar um cortezinho aqui, tá bom? E já volto. E da hora que ele tá com o chapeuzinho, mano, olha isso, galera! Vamos sair aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, que louco, mano! Pô, muito da hora. Vou ficar em primeira pessoa aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso, mano! Que viagem é essa, velho? É bom, gente, viu, galera? Sério, é igualzinho do filme. E, esperem que nos próximos episódios de GTA, eu vou estar mostrando, galera, os outros também. Que tem o Mate, Dox ou Hutch. Não vai vir, Papai Noel. Caraca! Pô, cara! De novo, cara! Olha! Que isso! Caraca, bonecona! É do mal isso aqui! Caraca! Fugiu! Nossa, o cara bateu ali, mano! Lá, 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 lá! Seu correndo, mano! Que viadão bonito! Vem, bonecona, vem, sai! Nossa, eu acho que eu fui atropelado. Vem, bonecona, vem, vem, vem! Vamos lá, vamos lá! Entra aqui, entra aqui! O caminhãozão ali, mano! Olha a polícia! Mano, bizarro que ela fica muito gigante, galera! Olha isso! Falou, falou! Lá, 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 lá! Tira, não, lá, galera! Nossa, que vim o turbo! Acelera! Caraca, caraca, caraca! Acelera muito! Nossa, que lindo! Nossa! Caraca, mano! Cadê a polícia, velho? Ele sumiu, mano! Vou destruir a polícia, cadê ela? Nossa! Tira, 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 tira! Aê, 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 galera, não! Não! Moça! Que bosta! Galera, o que aconteceu aqui, mano? Eu não sei o que aconteceu não, galera! Eu morri aqui! Tá, vamos, vamos, mano! Só de raiva, vamos chamar aqueles caras... É ruim que não é, eles sumiram, né, galera? Olha aqui, vai! Mano, a polícia sumiu, galera! Tinha alguma hora lá que ela sumiu, o que aconteceu? Onde é que ela não toca as armas? Não! Ué! O que aconteceu, mano? Não sei! Caraca, galera! Olha lá! Olha o cara indo ali! Pera aí, galera! Já voltei! Deixa eu pôr a arma na bonacão! Toma! Vai, 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 vai! Ui, ui, ui! Caramba! Eu perdi o meu diáforo em Storm, mano! Que feliz cara! Vai, galera! Eu não sei o que aconteceu, mano! Muito bizarro isso! Olha! Toma aí, por isso! Ui! Tanto de fogo, galera! Ô, moleque, atira ali, mano! Isso só atirou de você! Não! Caraca, vai certinho, mano! Vai certinho, galera! Que isso, mano! Os Paul Jacks foi só, mas que foi a gente fugir, galera! Chega! Vai, 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 vai! Vai! Usa o turno! Uhul! Vamos lá, galera! Sai! Moça! Caraca, cadê o carro, mano? Abra o olho! Eu protegi você, mano! Eu protegi você! Ninguém vai chegar! Hum! Que pesinho você, mano! Eu vou te proteger, porque eu sou guarda... Do... É... Skid Game, cara! Que bosta! Meu Deus! Eu protegi! Olha lá! Eu saco as farras! Nossa, que isso! Que que é isso, cara! Faleceu! 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 Chega! Jackson e Storm apareciam ali, galera! Que bizarro, mano! Toma, 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 toma! Toma! Toma, 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 sai daqui! Ô, galera! Se vocês quiseram, eu posso estar tentando achar! O que é frita, um, dois, três! Meu Deus, cara! Meu Deus, vem! Bunaquinha, cara! Desculpa, tão louco, hein, galera! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vai, vai, vai! Vem, bunaconu, vem! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Vai, vai, vai! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Ué, o que aconteceu com o Turbo? Não! Toma! Toma, toma! Ué, que noção! Fala, guardaço! Atira aí, bunaconu! Vai! Uhuu! Nossa, 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 nossa! Vira, vira, vira! Uou, cara! Conseguimos, galera! Tem que usar a polícia ali! Ora, ó! Cê bugou! Bugou! Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara! É, eu voltei aqui, tá bom? Então, vamo lá, galera! Eu acho que vocês já conseguiram ver um pouco do carro, né? Eu não vou entrar, porque parece que ele tá dando uns bugs depois de tentar arrumar isso aí, tá bom? Uns bugs de textura lá, então vou tentar arrumar. Galera, vamos começar a fazer o caos novamente aqui, mano, tá? Bora, 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 vamo lá! Toma aí, mano! Toma aí, toma aí, toma! E aí, mano, tá mexendo o celular, tá jogando o quê, mano? Jogando Free Fire? Lá, 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 por isso lá, mano, tira, 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 tira! Nossa! Já era, mano, já era, já era, galera, vai, vai. Bora, 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 bora. Olha lá, olha o computador ali, ó, vai tomar também, vai. Vai passar aqui, ó. Ó, 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 quando o cara é bom de mira, mano, ó. Ó, quando o cara é bom de mira, ó. Bem! Nossa, nós dois erraram! Caraca! Meu Deus, hein, que azar, hein, cara? Burrice, eu... Ah, que isso ali, mano? Tá aqui. Vai destruir o dia com seu celular. Mano, olha que da hora as fardas, galera. Ó! Caraca, mano, o boneco, ela tá... Ó, 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 ó. Eu tô brabo, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. É, que que isso não tá me atirando? Ó, 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 ó. Vou fazer tudo pra cair, ó, ó. Ó, lá, ó, 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 lá, ó, 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 lá, ó, lá, lá, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair? Não tem nada, mano. Hicóptor brinda? Ah, quem tava? اللão, mas eu tô. Correu na casa de papel, lá? Ahhh... Ah... Subir. Calma aqui. Caraca! Eu nem entendo da polícia, mas a polícia chegou, chegou e morreu ali. Ainda bem! Ainda bem! Caramba! Um carro, né? Isso é uma mochila, mano! Bora, bora, bora! Ah, galera! Vai ter mais vídeos com a Webcam! Vai ter mais vídeos com a Webcam aí! Né? Vai ter mais vídeos aí com a Webcam! Então, né? Já vai deixando o like! Tem um carro ali! Nossa, tomou ali o guarda! Tomou ali o guarda! Olha lá! Eu sabia, mano! Olha quando o cara se cagava! Bem! Tomou, cara! Olha lá! Olha o olho dela! Olha o olho dela! Ficou olhando, ó! Isso aí, mano! Meu Deus, boneca mais vesga, mano! Meu Deus, cara! Ela tá assim, galera! Ela tá aqui! Ela tá aqui, ó! Bizarro isso! Assustador, velho! Moça, o que é isso? Caraca, o boneco não tá feliz! Ele tá muito brava, velho! Olha lá! Guarda aqui! Moça! Moça, mas... Meu Deus! Caraca! Vocês viram isso, mano! Caraca, agora a boneca vai ficar brava, mano! Agora a boneca vai ficar brava, galera! Mano, a boneca vai ficar brava, galera! Mano, a boneca vai sempre ficar brava em todo vídeo! Você vê que eu fiz três vídeos, eu acho! Olha lá! Olha lá! Ué! Ela perdeu as armas, mano! Não perdeu as armas? Ah, tá! Poxa, eu tô lá! 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 Vou usar a arma diferente agora, galera! Eu vou usar essa aqui, ó! Cadê? Essa aqui, ó! Essa aqui, ó! Essa aqui eu me empolzei! Vamos ver essa coisa! Moça! Vai, 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 vai! Vem! 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 Eu sou ladrão, rapaz! Tá! Vou tentar encontrar, galera! Esses skins dos participantes, sim! Aquele velho lá! Aquele outro lá! Que é o 4... 4, 5, 6 lá! O 4, 5, 6! Olha lá! Godzilla, mano! Como assim, galera? Godzilla, o quê, mano? Toma aí! Aguarda correndo ali! Toma! 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 Vai! Toma! 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 Caraca, galera! Que da hora, mano! Mas, galera! Eu vou deixar o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado das skins da Bonecona, do Halkin 6 e do guarda, que protege ela! Olha lá! Olha isso, galera! Olha que da hora, mano! Olha aí, ó! Tambe do vídeo, ó! Tambe do vídeo, ó! Vai, Bonecona! Mira aí, ó! Lá, galera! Tambe do vídeo, hein! Pera aí, pera aí, pera aí! Deixa eu ficar aqui! Pera aí, Bonecona! Fica... Ficando de frente! Olha lá! Vai, galera, ó! Toma do vídeo, ó! A Bonecona! Olha lá! Ó! Caraca, meu amigo! Melhor, hein! Então, galera! Se vocês gostaram, deixa o like e tchau! Mano!